Vou tentar manter o coração Aperto pra você Apesar dos outros Apesar dos medos Apesar dos monstros Dos meus pesamentos Vou tentar manter o coração Aperto pra você Apesar dos trimpos Apesar dos trampos Apesar dos dias repetidos Que são tantos Eu vou tentar manter o coração Aperto pra você Apesar da chuva Apesar da rua Apesar da hora Apesar dos pesares Apesar dos meus pensamentos Dos feridos Dos feridos Dos próximos momentos Eu vou tentar manter o coração Aperto pra você Apesar dos trimpos Apesar dos trimpos Apesar dos dias repetidos Apesar dos trimpos Apesar dos trimpos Que são tantos Pra você, de coração aberto Pra você